Bom dia! Agora sim, apareci aqui, gente. Acabei de limpar a casa. Não sei se eu... preciso de uma ótima escolha de morar sozinha, porque agora eu vou limpar a casa, né? E vou tomar um banho, acabei de chegar do treino. E é isso, feliz que aqui não foi pro paredão, porque eu não ia aguentar, eu ia surtar de novo. E eu tô recebendo muita mensagem parecida sobre algumas páginas de fofoca que estão metendo pau nela, sem ela fazer nada, né? Mas, já estamos tomando providências sobre isso. Isolem o bagaço que eu tô, isso aqui é um pós-treino de segunda-feira, né? Não dá pra ser braba todo dia. E é isso, tá? Então a gente já tá tomando as providências, tá? Obrigada aí pra todo mundo que tá mandando mensagem. Eu tô lendo sempre que vocês me mandam, real. Eu acabo não dando tempo de responder todo mundo, mas eu tô lendo e fico por dentro de tudo. Vão me mandando tudo o que acontece no Big Brother, tá, gente? E se você gostou desse vídeo, já deixa aquele super like e corre aqui no canal Top Team pra assistir também os nossos outros vídeos anteriores. Esses que estão passando na sua telinha agora foram postados aqui no canal. Então, se você não assistiu ainda, corre, se inscreva e assista, porque aqui a gente posta toda hora e todo momento tem vídeo novo. Então, fiquem bem ligadinhos que já já tem mais novidades pra vocês. E já vai deixando também aquele super comentário aqui embaixo nos comentários, que eu vou fixar e dar aquele super coraçãozinho.